Uma importante revista científica da Inglaterra relacionou a poluição do ar com a resistência aos antibióticos. Os médicos explicam que a poluição facilita a dispersão das bactérias, ao mesmo tempo em que enfraquece o organismo. Nas ruas, a poluição é vista como uma inimiga de quem não se pode fugir. Eu tenho asma, bronquite, rinite, então eu acho que, pelo menos para mim, faz bastante influência, sim. Uma pesquisa publicada numa revista científica britânica analisou dados relacionados à saúde em 116 países ao longo de 18 anos. Os cientistas perceberam uma possível relação entre o agravamento da poluição do ar e a resistência a antibióticos. A poluição do ar afeta o nosso organismo de diferentes maneiras, principalmente no sistema respiratório, cardiovascular. Está relacionado a doenças neurodegenerativas, que a poluição do ar mina, deteriora a nossa capacidade de proteção. O último levantamento da OMS mostrou que 99% do planeta está exposto à poluição do ar, ligada principalmente à queima de combustíveis fósseis. Para se ter uma ideia da qualidade do ar em São Paulo, pesquisadores do Laboratório de Patologia da USP coletaram amostras do ar no centro da cidade em dia de semana por 24 horas. No verão, o resultado foi esse filtro com partículas na cor cinza. No inverno, o resultado foi bem pior. Olha a cor do filtro. O texto da publicação britânica é mais um alerta para a urgência de políticas públicas em favor da melhoria da qualidade do ar, além de maior controle na administração de antibióticos. O que está mais relacionado com o aumento de resistência antimicrobiana é o uso excessivo e o uso inadequado de antibióticos. E a OMS estima que até 2050 as mortes por resistência antimicrobiana ultrapassem as mortes por câncer. Então, é sim um problema de saúde pública. Então, é um problema de saúdecro é a melhor que a stealthipe está mais comuns unterstützen, então a gente pode fazer uma série com a expectativa de saúde pública que não robustja. Obrigado.